Minha maleta é um saco, meu cadeado é um nó, meu museu é o sertão, minha morada a palhoça, meu produto é o da roça, e meu profeta é o carão, meu ceresteiro o trovão, e minha armadilha um guixó, meu pescador um socó, meu acrobata um macaco, minha maleta é o saco, e meu cadeado é um nó, meu perfume é o da flor, meu transporte é um cavalo, meu despertador um galo, minha bebida é licor, meu artista um cantador, meu jogo é de dominó, dama, xadrez e bozó, bisca, sueca e buraco, minha maleta é um saco, meu cadeado é um nó, Meu herói é um vaqueiro, meu barco é uma canoa, minha piscina a lagoa, meu artesão um ferreiro, meu músico é um sanfoneiro, a minha dança é forró, minha luz é de fifó, e o meu refúgio um barraco, Minha maleta é um saco, meu cadeado é um nó, meu reino é a natureza, o meu altar é um morro, meu companheiro um cachorro, minha cobiça a riqueza, a razão minha defesa, meus exemplos Cristo e Jó, O meu destino é o pó, que o corpo carnal é fraco, Minha maleta é um saco, meu cadeado é um nó, Minha cama é uma esteira, meu travesseiro é o braço, A minha arma é um laço, minha comida é caseira, Minha boutique é a feira, e o meu bolo é pão de ló, Meu azorrague um cipó, e o meu drink um lacupaco, Minha maleta é um saco, meu cadeado é um nó,